Quem está com elas num poço O dinheiro é perdocego e não podem portar o nosso O dinheiro é perdocego e não podem portar o nosso Tem uma casa ou a cor O dinheiro é perdocego e não pode portar o nosso O dinheiro é perdocego e não pode portar o nosso O dinheiro é perdocego e não pode portar o nosso